Alimentos produzidos pela agricultura familiar foram doados para 20 entidades de assistência social atendidas pelo programa Amapá Sem Fome. O intuito da doação é o combate à fome e à insegurança alimentar. São mais de 16 toneladas de alimentos doados, dando um valor aproximado de mais de 109 mil reais. É uma fira do governo do estado, com parceria com o governo federal. A doação hoje dessa fira são vários tipos de produtos da família agrícola. O URAP, em parceria com a CINES, ele compra direto do produtor. Para os representantes das entidades, a doação é muito bem-vinda para a realização de suas respectivas ações sociais. Saindo daqui, vocês estão levando lá para a sede de vocês. Lá será distribuído? Isso, nós saindo agora, nós vamos diretamente lá para a sede. Os nossos associados já vão estar lá e nós iremos fazer os kits e fazer a entrega. São quase 100 pessoas que são atendidas com este alimento. Então, é muito bom. Esses produtos, eles são recebidos em perfeita condição. A gente faz a doação desses produtos lá na nossa sede para os idosos. Faz parte da iniciativa o Programa de Aquisição de Alimentos, através do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá, o URAP. Em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social. Essas entidades são entidades selecionadas através da Secretaria de Assistência Social. A gente faz uma visita in loco nessas entidades, essas associações, essas entidades socioassistenciais, que não têm nenhum benefício fora do padrão deles. Então, o governo entra para ajudar essas entidades através desse benefício. O objetivo principal é atender essas entidades para alcançar aquele que tem vulnerabilidade social e alimentar. O objetivo principal é atender essas entidades para alcançar aquele que tem conhecimento.